Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Farias para mais um vídeo e hoje com mais um Aprender Jogando. Continuando a série de guerras aí, já fiz a da Primeira Guerra Mundial. Se você não viu o vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, dá o link aí na descrição, clica lá, aprenda mais sobre essa guerra que influenciou e muito na Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vou contar a história da Segunda Guerra Mundial e o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Arma 3. Existiam outros jogos que eu poderia estar trazendo aqui, mas eu tive um pouco de dificuldade para baixar certos jogos aí, porque eles são jogos mais antigos, né? Então fica meio complicado de se achar esses jogos. O Arma eu já tinha aqui, então resolvi estar utilizando ele. E os jogos que eu tinha de Xbox 360, por um motivo, não pegaram. Eu não sei o que aconteceu, parece que tem vida útil o CD. Parou de pegar e eu não consegui trazer. Eu tinha o Call of Duty 5, né? E infelizmente não pegou, não sei o que aconteceu. Mas o Arma 3 também tem muitas missões que são baseadas na Segunda Guerra Mundial. Várias, milhares, né? Você pode estar fazendo aí. Então eu resolvi trazer esse jogo. Eu gosto muito, muito, muito desse jogo. É um jogo muito bom. Fica a dica aí se você curte jogos de guerra. Então vamos para o que interessa. Vamos para a história, né? A Segunda Guerra Mundial, ela teve início em seus conflitos em setembro de 1939. E ela é considerada a maior catástrofe provocada pelo homem em toda a sua história. Ela envolveu 72 nações e foi travada em todos os continentes de forma direta ou indiretamente. O número de mortos superou 50 milhões, havendo ainda uns 28 milhões de mutilados e incontáveis feridos. Tá, mas que raio levou o pessoal a deixar acontecer outra guerra em um período relativamente curto ao da Primeira Guerra Mundial? Pois, se a gente parar para pensar, a Primeira Guerra teve fim em 1918. Ou seja, 21 anos depois se iniciava outra guerra. O meu bisavô, por exemplo, presenciou as duas guerras mundiais. Bom, o que levou então isso a acontecer? Foi justamente o fim da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Parece meio confuso, mas eu vou tentar explicar. Todos sabem que no fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma redefinição do mapa geopolítico mundial. A começar pela ruína de três grandes impérios, que foi o Império Alemão, o Turco Otamano e o Russo. Esse último não apenas como consequência da guerra, mas também por causa da Revolução Russa, que aconteceu em 1917. E sabemos que os motivos principais da Primeira Guerra estavam relacionados com o nacionalismo e com a busca desses impérios por expansão. Esses motivos também deram o tom da Segunda Guerra Mundial, que para diversos historiadores foi, em grande parte, a continuidade da Primeira. Alguns países ficaram infelizes com o famoso Tratado de Versalhes, que os derrotados tiveram que assinar ao fim da Primeira Guerra. Eles se sentiam injustiçados e, entre outras coisas, a Alemanha, por exemplo, teve que devolver a região de Alsácia-Lorena para a França. Teve que arcar com os custos da guerra, entre outras coisas, como foi obrigado a pagar a indenização aos países vencedores, ceder territórios e não se rearmar. E fez com que a situação desse país ficasse ainda mais complexa durante os anos de 1920 e 1930. Esse período entre 1920 e 1930 ficou conhecido pelos alemães como a República de Weimar. Mas não foi só para a Alemanha que o bicho pegou, não. Alguns países como Itália e Espanha também se tornou extrema a situação deles. Outro tipo de tensão era derivado do comunismo bem sucedido na Rússia e da pretensão que comunistas de outras nações tinham de realizar a revolução em outros solos. Bom, a situação no extremo oriente com o imperialismo japonês disputado em regiões com a União Soviética, tais como a Manchúria, também contribuía para a instalação de um cenário, digamos assim, explosivo. E mediante essas circunstâncias, durante essas duas décadas, entre 20 e 30, novos modelos de regimes políticos ascenderam na Europa. E esses regimes tiveram um caráter absolutamente autoritário e nacionalista, com forte oposição ao modelo político, que era chamado de liberalismo. Também tínhamos o fascismo, o nazismo e, no caso específico da União Soviética, o estalismo. E figuram-se entre os principais representantes desse novo tipo de proposta política, que ficou conhecido como totalitarismo. E as características principais desse tipo de política eram a concentração do poder na figura do ditador, cuja personalidade era cultuada, a formação de uma economia de oligopólios, fortemente dirigida pelo Estado, e a formação de uma sociedade de massas disciplinadas e militarizada. Bom, a pretensão do totalitarismo político, os planos nazistas idealizados e organizados pelo seu líder, Adolf Hitler, foram, em grande parte, os principais responsáveis pelo desencadeamento do conflito mundial. Hitler, ele soube, vamos dizer assim, canalizar o ressentimento que a população alemã nutria, desde o fim da Primeira Guerra contra as Nações Vencedoras, e transformou esse sentimento numa máquina de guerra. E os seus planos, que tinham como vários pontos confrontar em um tratado de Versalhes, como a remitalização da Alemanha, e o projeto de construção do espaço vital, que era, na verdade, criar raça pura que ele idealizava, né? E com isso fez muitas pessoas sofrerem, fazendo vários experimentos em pessoas. Hitler, ele foi uma pessoa que, eu posso dizer, foi o diabo na Terra, né? Mas a gente não está falando de Hitler. Um dia eu venho e faço um vídeo falando somente de Hitler, dos experimentos que ele fez, entre outras coisas. Só que o fato é que ele implicava com a anexação de países, como a Áustria, e a submissão de outros, como a Polônia e a Checoslováquia. E a partir de 1936, com os regimes totalitários já fortalecidos, começaram a surgir os primeiros traços de que viria a ser a Segunda Grande Guerra. E o auxílio prestado pelos nazistas ao general Francisco Franco, no contexto de guerra civil espanhola, demonstrou o poderio da máquina de guerra alemã. E não demorou muito para que a Alemanha nazista impusesse os seus anseios aos países mais próximos do seu perímetro. Isso foi em volta de 1937 a 1939. Os nazistas passaram a ocupar e a pressionar vários países, como a Áustria, a Checoslováquia, a Polônia, a Noruega e etc. E mesmo com a tentativa diplomática da Liga das Nações, na época de suadir Hitler, de seus empreendimentos autoritários, vamos dizer assim, ele continuou seus planos. E a única resistência que Hitler considerava realmente importante era a da União Soviética. E por isso, em 1939, alemães e soviéticos assinaram o Pacto Germano-Sovético, de não agressão. Então, tipo assim, isso dava aos nazistas a garantia de que, em um possível conflito entre a Alemanha contra a Inglaterra ou França, os russos não iam se meter. E com a invasão da Polônia, que aconteceu em 1939, e tinha como objetivo estabelecer uma ligação direta com a Prússia Oriental, a Alemanha deu o pontapé inicial para a guerra. E eles invadiram também a Bélgica e a França, que resistiram, mas, como a Polônia, não conseguiram enfrentar os alemães por muito tempo. Porque a Alemanha tinha um exército muito sofisticado. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre as armas que a Alemanha utilizou na Segunda Guerra Mundial. Bom, e no caso da França, houve ainda a particularidade do governo de Witt, que era liderado pelo marechal Petain, que apoiava os nazistas. E ainda em 1939, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, e o conflito tomou rapidamente proporção continental. Bom, a Itália, vocês se lembram, fazia parte da aliança juntamente com a Alemanha. A Itália era, nessa época, a Itália fascista, que era liderada por Mussolini. E eles apoiaram a Alemanha e entrou em guerra em 1940. E teve a forte atuação também no sul da Europa e no norte da África. Onde havia colônias francesas. E no extremo oriente. O Japão também era muito, vamos dizer assim, o Japão era muito autoritário. Ele queria expandir muito. Ele se aliou à Itália e à Alemanha. E formou, assim, o Eixo. O Eixo é formado por Roma, Berlim e Tóquio. E em 1941, o ataque japonês à base naval norte-americana, todos que vocês já devem ter escutado, a base Pure Harbor mudou todo o cenário da guerra. E projetou para todo o globo. Todos os outros países começaram a se envolver. E esse ataque no Japão foi decisivo para que os Estados Unidos entrassem com o seu contingente militar na Europa e contra as potências do Eixo Roma-Berlim-Tóquio. A entrada dos Estados Unidos na guerra promoveu a formação das potências aliadas, isto é, a Inglaterra, Estados Unidos e a resistência dos países que haviam sido invadidos, como a França e outros países que antes não se posicionavam contra a Alemanha nazista, mas que depois passaram a fazer como o Brasil, que também colaborou, e a União Soviética. Bom, a principal operação comandada pelas potências aliadas foi chamada o Dia D, que aconteceu em 6 de junho de 1944 e teve por objetivos neutralizar o contingente militar alemão, liberar os países que estavam sobre o julgo nazista e capturar Hitler e a cúpula do Partido Nazista. A guerra se estendeu no continente europeu e no Oceano Pacífico contra o Japão até 1945. E boa parte da cúpula de oficiais nazistas foi capturada, julgada e condenada. Hitler, ele cometeu suicídio junto à sua esposa e Mussolini foi fuzilado em praça pública. Bom, vamos falar agora um pouco das consequências que a Segunda Guerra Mundial trouxe. É difícil da gente mensurar, né? Mas quando a gente fala de sobrevivente, a gente tem que entender algo que é um pouco diferente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Bom, quando a gente fala de guerra, a gente sempre imagina os militares se atacando e tudo, os civis, de certa forma, tentam ser preservados. Mas aconteceu um pouco diferente do que a Primeira Guerra Mundial porque na Primeira Guerra Mundial a guerra se desenrolou mais nas trincheiras enquanto na Segunda Guerra Mundial os civis foram atacados. Atacar civis foi como uma estratégia que eles classificaram como guerra psicológica ou guerra de desgaste. Se a Primeira Guerra Mundial provocou um custo de 208 bilhões de dólares, a Segunda Guerra Mundial atingiu uma impressionante cifra de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Quantia que se investida no combate da miséria humana teria suprimido da face da terra. Ou seja, o dinheiro que foi gasto na guerra daria para suprimir e acabar com a fome no mundo inteiro, por exemplo, a miséria das pessoas seria extinta. Não haveria miséria. Sem contar as coisas que a gente não consegue mensurar na Segunda Guerra Mundial. Deixou muita gente psicologicamente afetada, muitos mutilados, muitos feridos e também pessoas que foram violentadas, que sofreram várias torturas que são até difíceis de mensurar. Aproximadamente 110 milhões de homens e mulheres foram mobilizados, dos quais apenas 30% não sofreram morte ou ferimento. O Brasil também teve na Segunda Guerra Mundial. Neste ano, o governo brasileiro enviou um corpo de soldados para lutar na Itália contra os fascistas e era a força expedicionária brasileira, a FEB, que apesar de pequena, deu a sua colaboração para a vitória aliada. Em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália e a decisão de enviar as tropas foi em 1944 e além de atender a um pedido dos Estados Unidos, deveu-se também ao torpedamento de alguns navios brasileiros que supostamente foram realizados por submarinos alemães. E nos meses finais do conflito, já prevendo a vitória, Roosevelt dos Estados Unidos, Churchill da Inglaterra e Stalin da União Soviética começaram a discutir os rumos da política econômica mundial e teve algumas discussões e algumas reuniões que foram celebradas entre os três líderes durante esse confronto e foram marcos para a história que foi a Conferência de Teherã que aconteceu em 1943. Os três, eles se comprometeram a continuar a luta até a derrota definitiva do eixo e decidiu que haveria a abertura de uma nova frente ao Ocidente para obrigar os alemães a dividirem as suas forças. Teve também a Conferência de Yalta que aconteceu em 1945. Eles se reuniram novamente para traçar as áreas de influência de cada um e por sugestão de Churchill atratada por Stalin a Europa Oriental seria considerada área de influência da União Soviética. E teve a Conferência de Potsdam que aconteceu em 1945 e decidiu-se pela ocupação da Alemanha e sua divisão em quatro horas. Situação que deveria se manter até a desnazificação. Vamos falar um pouco agora sobre as armas secretas que foram utilizadas por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A gente teve algumas que muitas pessoas não conhecem ou que muitas pessoas nem imaginam que poderia ter sido usado de fato na Segunda Guerra Mundial mas são verdade sim, foram utilizadas. É o caso do tanque em miniatura embora ele parecesse um brinquedinho esse tanque era muito perigoso ele carregava até 100kg de explosivos e carga útil. A gente também teve o Fritz X que era uma bomba guiada a rádio e é considerada a avó das bombas inteligentes modernas. A gente teve o Routenro 229 ou 229 foi o primeiro avião discreto do mundo ele era equipado com dois motores a jatos poderosos e o avião poderia voar a quase mil quilômetros por hora. A gente teve também o Panzer V3 Maus que era um tanque super pesado ele foi feito em 1944 e ele pesava 188 toneladas. O Panzer V3 Maus é o mais pesado tanque blindado que já foi construído na história e devido ao seu enorme peso ele era incrivelmente lento não atingindo mais do que 13 quilômetros. Ele também era muito caro e por isso apenas dois foram feitos sendo que também foram capturados pela União Soviética. E a gente teve o incrível Schwerer Schwerer em alemão é pesado ele foi o maior canhão já construído na história ele pesa 1350 toneladas e ele podia disparar munições que pesavam 7 toneladas a uma distância de 46 quilômetros. Bom a gente teve também a arma STG44 é indiscutivelmente o primeiro fuzil já criado e após a sua criação ele tornou-se tão bem sucedido que outros itens de assalto famosos como AK-47 foram derivados dele. E a gente teve o Messerschmitt ME-163 que era um avião com motor de foguete ou um equivalente. Bom a gente teve outras armas mas eu achei que essas foram as mais diferentes e revolucionárias na minha opinião mas a gente teve vários fuzis várias pistolas entre outras coisas a indústria bélica começou a evoluir de uma forma monstruosa nessa época depois da primeira guerra mundial o investimento foi muito grande quando no período de guerra na primeira guerra a indústria bélica já cresceu muito e depois que a guerra se cessou continuou a crescer mais e mais então foi se criando uma evolução muito grande imagina hoje se tem uma guerra meu Deus a gente não tem nem noção da tecnologia militar que deve ter por aí então que Deus nos livre da terceira guerra mundial e muita gente deve se perguntar e os animais como é que ficou os bichinhos na guerra pois é meus amigos e em 1943 existia uma renomada fundação inglesa de proteção aos animais e eles decidiram criar uma condecoração para os atos de bravura praticado pelos bichos a medalha Dickens teve o seu nome escolhido em homenagem a então diretora da fundação Maria Dickens a marinha o exército aeronáutico inglesa utilizavam os pombos todo mundo sabe em missões muito perigosas nas quais as aves deviam cruzar o território inimigo levando mensagem presas nas suas pernas ou nas costas e 54 medalhas foram entregues entre 1943 e 1949 homenageando pombos que foram 32 homenagearam também 18 cachorros 3 cavalos e um gato por suas contribuições durante a segunda guerra mundial o gato foi o gato Simon ele era mascote do navio de guerra inglês Amethyst e ele recebeu a Dickens por bravura evidente e devoção ao serviço na guerra já Rob é um dos cachorros condecorados também ele saltou mais de 20 vezes de paraquedas e missões secretas no campo inimigo bom vou falar agora um pouco dos filmes a gente tem vários filmes que tratam o assunto segunda guerra mundial infelizmente de primeira guerra mundial a gente não tem muito eu comentei aqui no vídeo da primeira guerra mundial os filmes que eu acho que são realmente ensinam sobre a história da primeira guerra mas no segundo da segunda guerra a gente já tem muito mais filmes e os filmes que eu indico é o resgate do soldado Ryan é muito conhecido a gente tem o filme Pearl Harbor Bastardos Inglórios O Grande Ditador O Menino de Pijama Listrado Hiroshima Meu Amor Roma Cidade Aberta A Lista de Schindler A Queda As Últimas Horas de Hitler a gente tem outros filmes é claro mas esses que eu estou indicando na minha opinião são os melhores com exceção do Menino de Pijama Listrado que na minha opinião é um filme muito mais emotivo não que a segunda guerra mundial não seja um tema emotivo é mas esse filme é muito sabe pressionando a pessoa chorar ali o tempo todo mas também é um bom filme games a gente tem vários mas está faltando um game meio lançamento com o tema segunda guerra mundial mas a gente tem bastante jogos criados como Medal of Honor 1 a gente teve o Brothers in Army Sniper Elite 1, 2 e 3 o Call of Duty 1, 2, 3 e o 5 e existem também jogos sobre estratégia mas certamente o melhor que trata de estratégia é o Company of Heroes é um excelente jogo de estratégia que leva como tema a segunda guerra mundial bom pessoal o vídeo já ficou um pouco extenso mas espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aprendido sobre esse tema fascinante que é a segunda guerra mundial é claro que existe muito mais coisas se você quiser se aprofundar existem vários artigos maravilhosos na internet mas eu trouxe aqui resumidamente com algumas curiosidades também sobre a segunda guerra mundial não se esqueça de curtir o vídeo de comentar e de se inscrever no canal para ajudar na divulgação em breve eu trago aí mais vídeos com o tema guerra um forte abraço Deus abençoe a todos vocês fiquem com Deus fui a todos vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.